Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Vosobrindalino para quem não me conhece. É engraçado começar o vídeo agora nesse canal, me fica a parecer bem estranho. Criança cubana conta como mudou sua vida desde que chegou ao Brasil, as diferenças mais marcantes. Esse aqui é o vídeo da Lulu do Brasil. Vamos lá ver o vídeo. Olha, a questão da Cuba. Eu vi uma notícia aí que a Venezuela, o presidente da Venezuela pediu que o governo brasileiro entregasse mil homens fazendeiros e não sei mais o que para cultivar nas terras venezuelanas. Não sei se essa história confere, mas deixa aqui nos comentários, o caso confere. Vamos lá ver essa questão da Cuba também, né? Venezuela e Cuba acho que é a mesma coisa. Bora lá ver. Quantas horas em um dia você ficou sem luz? Umas, dez. Era a gente que levava a nossa comida. E aqui não, aqui dá uma escola. Se começava de manhã até o fim da tarde. Ai, tinha lá que ir fazer, não te espera logo. Olá, que tal? Eu sou Lulu, lá com Ana. E eu sou Samirias. Como vocês estão vendo, tenho uma convidada muito especial. Minha filiada é cubana também. E a Samir, ela está no Brasil há quanto tempo, sabe? Há dois anos. E vocês vão avaliar agora como é o português dela, vão comentar sobre... Você está com quantos anos, você é? Quatorze agora. Ela fez quatorze... Caralho, ela tem quatorze anos. Quatorze anos, então ainda é criança, tá, gente? No vídeo de hoje, o assunto... Eu vi a preocupação da Lulu de avisa que ela é criança. Então, tá bom, vamos. Quantos anos você é? Quatorze agora. Ela fez quatorze anos, então ainda é criança, tá, gente? No vídeo de hoje... É criança, galera. O assunto é bem interessante. Como é a vida dela nas escolas em Cuba? E como está sendo a vida dela aqui no Brasil? Como que está sendo a datação dela? Ela já morou, como eu, em Mato Grosso. E agora está aqui em Santa Catarina, né? É. Também não, né? Não sei. Então é estranho. É. Relate. Talvez algum de vocês que está assistindo pode se perguntar também. Você tem vontade de voltar para Cuba? Ah, vontade eu tenho. Peraí, gente, peraí. É bem difícil. A política de lá, sabe? Tudo é um problema lá para voltar, para sair. Fica complicado. É. Para os cubanos. Saudade dessa amizade, da família que está lá, que tem família. E o que você está achando no Brasil? Eu achei bom, gostei demais. O que eu gosto é que tem lugar bonito, tem galera bacana e tem aquela vibe de... Alegre. É. Doideira. Tem umas comidas que só Deus, uma delícia. Por exemplo, o açaí, no início todo mundo falava, meu Deus, o açaí, eu estou morrendo, eu quero açaí. E eu falava, gente, agora... Toma açaí, açaí? É sério? Só o açaí quando eu falo açaí. Ah, eu também gosto. No começo eu achava muito forte o sabor. Eu gostei mesmo. E aí depois quando eu me acostumei, eu não sei. E aqui a gente come sorvete de açaí. É, porque aqui já é processado. O que você chamou a atenção quando chegou no Brasil? Viu alguma coisa bem diferente da realidade que você vivia em Cuba? Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a abundância da comida, que lá não tem. E aqui eu posso ir no mercado e comprar o que eu quiser. Se você trabalha, tem dinheiro na casa dos seus pais. Cara, criança, é criança. Sabe de política, sabe sobre o sofrimento da Cuba, essa questão da abundância de comida. Isso é angola. Você quer uma coisa e pode comer, né? Pode comprar e comer. É. Voltando ao assunto da escola. Você fez os primeiros anos de estudo nas escolas em Cuba. E aqui é outra parte do ensino fundamental, né? Sim. Uma parte é lá e outra parte é aqui. Então, que matérias você estudava em Cuba e que matérias você estuda aqui? Em Cuba eu estudava inglês, espanhol, ciências, geografia e matemática. História também. História. É. Isso. E aqui, quais matérias você aborda? São as mesmas? Tirando o espanhol para o português, né? Eu tenho escola que também tem aula de espanhol. Alguma não tem, né? No caso agora não tem. Tem matemática, inglês, geografia, história, ensino religioso que lá não tinha. E até hoje não tem. E acho que só isso. Na escola? Você chegava na escola? Como que era? Você chegava na escola? Primeira coisa. Tinha um tempinho aí pra você conversar e chegava aquela hora de cantar o hino nacional. Hoje já não se canta mais o hino nacional. Eu nunca mais vi escola, nem aquelas de criancinha. Talvez nas creches. Cara, meu sobrinho não sabe cantar o hino nacional. Não sabe. Eu aprendi a cantar o hino nacional desde que eu consigo me recordar. E aí tinha uma pessoa, o diretor da escola, né? Subia no palco. E falava, bom dia, galera. Bom dia. Tem algum lema que eu tinha que falar? Tu lembra? Tu não lembra o lema? Não. Gente, pioneiros pelo comunismo, teremos como a Tchê. Verdade. Esqueceu. Por isso que, olha, na minha época, a gente tinha que falar, pioneiros pelo comunismo, seremos como o Che Guevara. Por isso que o povo cubano, boa parte deles são alienados. Eles ensinavam até a intenção de ser como o Che Guevara. Mas eles ensinam a mesma história real do Che Guevara. Hoje, você fazer uma pesquisa bem leve aí, com um VPN bem lixado. Tipo um VPN do Brasil, um VPN... Eu não sei se Cuba também dá pra utilizar VPN, né? Mas é uma questão a se perguntar. Eu já vi muitos vídeos de pessoas que foram lá na Cuba fazendo vlogs e tal. Nunca... Eles usam VPN. A Cuba é o país que, quando tem protesto cívico, desligam a internet nacionalmente. E na tua época também. Também. Só que eu já não lembrava. Olha, as coisas continuam igual. Na minha época, a gente chegava, fazia uma tutela, cantava o hino, cumprimentava a bandeira. Alguma turma era encarregada de fazer alguma atividade cultural ou cantar alguma coisa relacionada com política, né? Que sempre... No Brasil, ensinam... Nas escolas, ensinam o hino nacional? Aqui, Angola, ensinava. Já não ensinam mais. Já cantaram o hino, cada um ia pra sala, né? Atualmente, ainda fazem isso de fazer coisas culturais, como poesias, de política, de... Sim. Até hoje. Tem amizades minha que falam, né? Eu falo com eles e eles ainda me contam, né? Tudo isso ainda tá... Mas como que era nas salas? Lá, era uma mesa pra dois alunos. Então, em cada mesa tinha dois alunos. Eram mesas maiores, né? Sim. Na minha época, eu sentia que os professores se esforçavam muito por trabalhar com o melhor. Mas tinha aquela outra coisa, que eles, coitados, não tinham muitos recursos. Um computador pra se preparar, não tinha. Às vezes, a gente fazia umas provinhas e tu via o professor pegando rascunho com coisas que estão por trás, reciclando folhas. Reutilizando. No recreio, né, a gente mesmo levava a nossa merenda. Era a gente que levava a nossa comida. E aqui não, aqui da uma escola. Junto do Nú comia, na sala. O recreio era na sala. Lá em Cuba? É. E tinha o almoço, né? Porque a gente estudava o dia inteiro. De sete horas até quatro horas, quatro e vinte da tarde. E começava de manhã até o fim da tarde. Às vezes, não tinha aula de tarde. Estudo esse. Mas a maioria das vezes tinha. E tinha que ficar o dia inteiro na escola. No horário do almoço, todo mundo ficava no comedor. Eu estudei assim no ensino médio, ficar desde de manhã até de tarde na escola. O nome, né? Aqui seria refeitório. É melhor não falar essa palavra. Tu estudava em uma escola que a escola fornecia o almoço? Sim. Na escola que eu estudei, tu tinha que ir pra cá pra almoçar e voltar. Porque vocês almoçaram com o momento. E é gostosa a comida? Ai, meu Deus. Pode falar. Às vezes, tinha um docinho. Mas pra esse docinho acontecer, tinha que ter visita na escola. Diretivos do ministério, alguém de fora. Galera do município. Mas o mais comum era arroz, feijão branco e banana. Banana na terra. É. E banana figo, que é aquela mais nordinha. Que aqui as pessoas, não todo mundo conhece. Né? É. Ou boniato. Não tinha boniato? Como é que na Cuba não tem banana, meu? Cuba é um país tropical. As ilhas. Tem a questão de muita chuva. Como é que Cuba não tem banana? Ih. Amei. Boniato é batata doce. É arroz, feijão, batata doce. E não tinha nenhuma... Caramba, só o cardápio? É batata doce. É arroz, feijão, batata doce. Caramba, isso é que é purê de alguma coisa. Arroz. Feijão. Feijão marrom. E não tinha nenhuma carninha, nenhum ovo, nenhum nada? Muita... Pouca, às vezes, tinha carne moída. Carne moída ou aquela que chamam de proteína vegetal. Tu não comia proteína vegetal porque eu comi proteína vegetal na escola. Aquela que tem um sabor de papelão. A gente vive uma realidade diferente. Sabe que é algo sério, né? Porque não deveria acontecer essas coisas. Mas o cubano, como o brasileiro, tem sempre essa alegria, bom ânimo. Falamos mais ou menos como era uma escola em Cuba, como foi estudar em Cuba. E aqui, como que tá sendo? Bem de boa, agora, no início era um pouquinho... Teve algumas pessoas que tentaram rir de mim, mas teve outras que foi bem, sabe... Ficou bem queridas. É, mas agora já tá sendo legal, agora todo mundo... Já tá acostumando. É, já conversa com todo mundo, a riçada e a piada. Entendi. Ela tá quase brasileira, você. Já. Minha sobrinha fala que ela é brasileira. Cara, mais dois anos... Completou. Como você tá achando do sotaque dela, tá legal? Ela é bem brasileira, o sotaque dela, meu. O sotaque dela é bem... Parece que é uma brasileira que convive com muitos cubanos. É isso aí que parece. Também, ela tem vantagem, né? Com 12 anos, é claro que tinha que aprender mais rápido e melhor. Tô achando que tá em dois anos, tá falando bem português, falando direitinho. Tem professores, meu, que se não avisam pra ele que eu sou estrangeira, eles não percebem. Quando você chega na escola, como é um dia normal? Bom, aqui eu saio de casa às 7h20, pra chegar lá, porque o portão fecha às 7h30. Eu chego na escola e ficam cinco minutos de boa, com as minhas amigas, aí já depois. Entro, sento na sala, chego o professor e comecei a dar aula. Aqui não tem isso de matutino, cantar o hino nacional? Você sabe o hino nacional do Brasil? Aprendeu? Não. Não aprendeu ainda? Não. Não tem aquela costume de cantar todo dia? Cara, se a gente pegar cinco adolescentes brasileiros de uma só vez, vão falar também não. Porque esse tempo todo que eu tô reagindo no Brasil, eu não sei se já tinha visto alguma escola que canta o hino nacional. Mesmo aquela escola que os osselinos foram visitar no Brasil, não cantaram o hino nacional. Então, não sei, não sei. Aí canta o hino nacional, me deixa aqui nos comentários. Aqui em Angola não cantam mais, já não cantam. Isso não é que foi abolido, só que ninguém tem interesse pra isso. Ninguém tem interesse. Mas segundo o Ministério da Educação, também lá não liga se cantam ou não cantam. Isso era, pra eles isso era no tempo antigo, no tempo retrógrado, né? Era tempo de construir patriotas. É tempo de construir patriotas. Depois da guerra, vamos construir patriotas pra não acabarem com a gente. Entendeu? Mas alguma vez ensina na escola? Eles tentam que o aluno aprenda? Eu sempre fico curioso com isso. Nunca me ensinaram. Nem vi nenhuma pessoa na sala tentando ensinar. Só que eu, teve um dia na escola, que levaram nós pra quadra pra nós cantar o hino. Só fiquei reta, porque eu não sabia. Como que é uma sala de aula aqui? Aqui você tem uma mesa pra cada um, você falou? Sim, cada um no seu cantinho. E, com tudo isso, dá muita conversa. Ai, por isso que eu falei com as sozinhas. Então, a folha do lado do quadro, que fala as fileiras. Cada um, é falando o nome de cada um. E cada um tem que ir pro seu lugar, na ordem que tá no papel. Ok, tá bom. Não tinha isso? Não. A professora que lembrava, tu senta aqui, tu aqui, tu aqui. A professora focava assim, da cola, como eu achava melhor. Em Cuba, tinha um professor ou dois pra todas as matérias, ele ficava na sala pra gente. Aqui não, aqui fica trocando de professor, cada vez que vai mudar a aula. Aqui, tem um prefeitório com umas mesas longas. E como que é a comida? Um cardápio normal, comum, assim, no dia a dia. Arroz, alguma salada, né? Tem salada? Tem. Que legal. Tem carne também. Tem carne? Não. A escola é secada. É que eu não estudei aqui no Brasil, assim, escola pública, assim, igual a ela. Arroz, salada, carne, feijão, seguramente, porque não pode faltar. Não pode. E tem sobremesa? Não. Não tem sobremesa, então. Mas tem salada, gente. Pelo menos. Salada é caro, hein? Alface, tomate. Hum, gostei. Também tem fruta, pra quem não quer comer a comida, tem maçã, banana, laranja. Sério? Agora eu tô passada, né? Eu só não sabia que tinha fruta no imperdor da escola pública. Em Cuba vocês levavam merenda, né? Levavam. Cada um levava conforme a sua condição financeira, né? Dos pais. É, sim. Tem criança que não leva, porque na minha turma, quando eu saíva em Cuba, tinha criança que não tinha nada. E aí, tem coleguinha que compartilha e tal. Eu era uma dessas colegas que gostava de compartilhar. Ah, muito bem. Eu não me lembro muito bem se aqui é Angola. Eu levava, eu levava, sim. Na época da minha mãe levava, sim. Ela dava pra mim dinheiro. Não levava comida. Eu andava quase cinco quilômetros pra chegar na escola. Foi ruim, não foi? Não foi. Não foi ruim. Não vou tacar me lamentar. Não foi ruim. Entendeu? Tínhamos papa. Era papa. Era soja proveniente da América Latina. As sojas que a gente consumia bastante. Proveniente da América Latina. Se não vinha do Brasil, vinha de um outro país da América Latina. Tínhamos... Só tínhamos papa. Uma refeição por dia. Era bem legal. É uma das melhores mamães que a gente tem. Eu não tô lembrando se em Cuba a gente comprava uniforme. Tu lembra? Não pagava, mas tinha um caderninho assim que tinha... Ah, é verdade. Tu lembra como que era o processo pra você receber uniforme em Cuba? Porque eu lembro que é meio complicadinho as filas que tu tinha que pegar. É bem complicado. Aí tinha lá que ir fazer uma espera longa. É uma fila bem longa, longa, longa. Lá tinha isso de que às vezes a saia ficava muito grande. Tinha que costurar. Sim, porque a maioria das vezes nunca tinha o tamanho do meu corpo. A Cândola também dizia, só que você compra, depois vai costurar. As crianças assim. Então, no final tu pegava o uniforme e se alcançava. Porque já ouviu histórias de pessoas que estavam na fila, chegou a vez dele. O uniforme acabou. Acabou o uniforme. Aí tu vies as mães procurando a ver se alguém queria vender. Também tem isso, né? Verdade. De comprar o uniforme por ali. Sem ninguém perceber. Sim. Isso acontecia muito. Isso é uma coisa que eu até hoje fico pensando. Qual o motivo? Porque se eles sabem a quantidade de alunos que vão para as escolas, como que acabam? É. Na minha época dava uma saia. Aquela saia amarela. É, amarela, vermelha e azul. Quando era de primeiro ano até o sexto, a vermelha segura. E de sétimo ano até o nono, aquele amarelo roroso que a gente não gostava, gente. Vou colocar aqui a foto no lugar para vocês verem como que é. E uma camisa, não sei como falam os tecidos em português, mas era uma camisa comum. Uma camisa branca, era uma saia para cinco dias na semana que tu tinha que ir lavando. As camisas, às vezes, estavam uma, duas, né? No meu tempo, lá no finalzinho, eu já estava andando a saia. Ah, olha. Melhorou. É. Eu que estudei uma escola, eu estudei um internato. Dormia na escola e tal. E era quem estava lavando bastante para ir limpar. Por isso que ela tem essa educação, a Lulu. Por isso que ela é muito educada, cara. Teve uma, teve uma, teve uma educação na escola muito rigorosa, lá no que, no internato. Aqui, na minha atual escola, o uniforme é só uma camisa. Quando tu estava estudando em Mato Grosso. A camisa, a calça e short. Como tinha o uniforme? Você ganhava, você comprava, como que é? Tá, eu estive em algumas escolas que só tinha, que você só recebia, tá? Eles davam para você, mas tem algumas que tem que comprar o seu mesmo. Próxima pergunta é como é a questão de manifestar que você tem uma fé dentro da escola. Você podia manifestar isso em Cuba sem problema? Se tinha alguma criança que você via que tinha alguma religião? Na minha sala, tinha muitos. Tem uma parte do nosso uniforme que é um, não sei como que fala aqui, mas tem uma... Um lenço, né? É um lenço. Não sei se é um lenço que fala. A gente colocava no pescoço. E as pessoas que tinham essa religião não podiam colocar esse lenço, né? No caso, acho que esses eram testemunhas de Jeová. Tem algumas restrições da cor da religião e aí eles não usavam. E era um problema. Tratavam ele mal porque ele tinha uma religião. E ela não conseguia colocar o uniforme, sabe? E era aquele problema toda hora. Essas pessoas que dá para ver pela forma de vestir, aí fica mais complicado. E aqui, por exemplo, tu já viu o pessoal religioso que tem, pratica alguma religião? Tem alguma fé? Sim, aqui eu já vi. Inclusive, tem muitas amizades que tem religiões, né? Mas aqui é bem de boa. Ninguém fica mexendo com a religião de ninguém. Todo mundo, tudo certo. Aqui agora também é assim. Ninguém fica mexendo com a outra religião. Ah, você crê em Buda? Vai crê em Buda. Crê em Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo. Entendeu? O que teria para falar que você mais gostar de Cuba e o que mais... E o que não gosta? O que mais eu gosto das pessoas, muito bacana. É como se fosse só uma família. As amizades, o jeito que a gente ficava no bairro, brincando, correndo todo mundo junto. Eu sinto que todo cubano que sai para o lugar que for, sempre terá saudade dos amiguinhos que a gente deixa, da família. Afinal, é sobre as pessoas, né? E a parte que não gosta... É aquela parte que, pum, do lado fica tudo sem luz. Desliga as luzes para a noite e aí nós fica no calor. No calor, sem luz até a noite, horas e horas e horas. E às vezes nem na noite volta nem dia, só no outro dia. Quantas horas em um dia você ficou sem luz? Umas 10. 10 horas sem luz? Meu senhor. Na minha época, quando eu morava em Cuba, tinha isso de cortar a luz, mas eram 2, 3 horas, o máximo 6 horas. A gente se programava para cozinhar cedo ou para... Aqui em Angola, quando cortam a luz, fica 3 dias, 4 dias. Tem regiões que fica 7 dias, uma semana inteira. Tem vezes que fica 2 semanas. Já tem regiões que fazem meses, porque se estragar alguma coisa, fica meses sem energia. Hora, vamos a falar de dias aqui. Para chegar a temporada de corte de energia aqui em Angola, eu vou fazer vídeos para vocês. Vocês vão ver. Se a luz for, pronto. Se vocês têm alguma pergunta para ela e querem fazer uma segunda parte do vídeo, desde o ponto de vista de uma menina de 14 anos, morando no Brasil, 2 anos e meio, deixem o nosso comentário e a gente vai fazer essa segunda parte do vídeo. Tá bom, gente? Tá bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like. Se inscrevam no canal. Isso. Compartilhem com aquela pessoa que você acha que vai gostar do vídeo. Mandamos besitos tropicales e caribenhos. Olha, é interessante a menina, do jeito que descreve, ela saiu criança. Ela tem uma mentalidade já bem adulta, na verdade. Adulta não, madura, desculpa. Tem uma mentalidade já bem madura. Realmente, é interessante o fato da Cuba ser do jeito que é. Agora você pensa, cara, será que o hino nacional prefere alguma coisa, se a pessoa não cantar? Eu acredito que não, mas eu cresci cantando o hino nacional, acho que até sexta classe. Fomos cantando o hino nacional, cantando o hino nacional. Eu nem já me apercebi quando é que pararam de ser obrigatório cantar o hino nacional nas escolas. Se inscreva no canal, ative-se a notificação de partilhar o vídeo com vocês interessados. O link original do vídeo que a gente viu está aqui na descrição. Recomendo vocês irem no canal 41. Falou? Nos vemos na próxima. Tchau.